Mas lá onde também, onde eu nasci lá também, lá também era vereda, era corgo lá chamar Baço Grande. Chamar não, chama Baço Grande. Só que hoje se fizer prantia de eucalipto lá, corgo, você entrava dentro dele com a água aqui assim, hoje está lá um pau d'água, foi até dor. Eu passei lá e chorei. Eu não tenho vergonha de falar para vocês não, eu passei lá e chorei, porque eu medi assim, não deu um pau d'água. Meu nome é José Eugênio Martini da Silva, mas tem o apelido do Zé Vereda, sou conhecido na região por Zé Vereda. Por que esse apelido do Zé Vereda? Ué, eu me suponho, porque fui nascido e criado nas nascentes das cabeceiras de vereda, que é conhecido nos falas gerais, aí fui nascido aqui nos gerais. Energia que só se fosse assim, para ir lá nos governos, para pagar, para dar um burro de dinheiro para eles, que talvez eles poderiam mandar. E se eu tivesse essa condição, mas eu não tenho, eu não sei porque assim ou não, sei que a energia até hoje não apareceu aqui para mim não. Coisa que a gente, a pouquinha coisa que a gente tem não perde ainda, porque você cozinha um feijão hoje, você tem que cozinhar para você comer na conta de se, se alimentar no dia, porque se você deixar para amanhã ela já está azedo, não mais numa crise de calor dessa que nós estamos vivendo nela. Não veio energia? Não veio não. Aqui eu clarei aqui com lamparina, e eu, a família aqui, nós no meio aqui com lamparininha na mão. Então um jão doido aí, quando chega mais gente eu põe em cima da mesa. O que que é um jão doido? Um jão doido é a espécie de uma lamparina com uma lata e uns, uns restantes de retaio de pano dentro. Essa área é preservada, então a disputa por ela aí é porque eles estão querendo tirar, as pessoas que já estão aqui há muitos anos, e eles não estão querendo tirar as pessoas daqui para levar a pessoa para outro canto, para poder passar fome, mais do que a gente já anda passando, acho que para a gente passar a pedir esmola, essas coisas, sabe? Mas vocês nasceram aqui e vivem aqui há muitos anos? Eu nasci, nasci aqui, estou me criando aqui, e eu não tenho influência nenhuma de sair daqui e largar aqui não. Se depender de mim, com Deus na frente, primeiramente é Deus para proteger a gente, porque eu não tenho vontade de largar essas beiras de vereda não, isso aqui para mim é um sonho. O senhor canalizou, conseguiu fazer um processo de canalização? É, sem prejudicar a natureza, sem nada, ela vem cá, entra dentro do cano e vem... Mais de 40 anos que nós lutamos para adquirir esse terreno que vocês estão nele aqui, que estão filmando aqui, sabe? Tem mais de 40 anos na luta, e ainda, até hoje ainda não tem um título infinitivo ainda pela justiça. Tem um direito de posse, mas o título infinitivo ainda não tem. Essa falta desse título dificulta o seu trabalho? Isso atrapalha muito, porque assim, se eu quero fazer um investimento, eu não consigo, porque ele diz que tem documento da terra, e eu não tenho. Quer dizer, está acabando, se não preservar, né, Tizé? Se não preservar aí, essas águas aí, vai secar. E o que vai ser de nós, e principalmente seus netos, seus filhos, nossos filhos, né? E esses grandes que estão em volta aí? Estão em volta, é, é, porque só quer saber de ganhar isso aqui, ó. Se ela está meio disposta, ela bate no chá, se ela não está, ela não gosta muito de mexida também. Aí eu não falo com a minha filha, mas a vida nós foi criada assim, assim, nós vamos continuando. Boemia nós não tem, não. Boemia nós não tem, não. Boemia nós não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Boemia nós não estamos, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Obrigado.